Olá pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui estamos com o vídeo mais uma vez de Sonic Mania. Dessa vez aqui estamos aqui gravando a gameplay aqui no Studiopolis, que é uma zona nova mesmo do game, né? E por incrível que pareça essa música veio no novo Smash Bros. No Super Smash Bros. Ultimate. Por incrível que pareça, é muito bom. Mas enfim, vamos ao vídeo. Eu adoro essa música. Nunca joguei nessa zona. Beleza, bora. Bora do... Beleza. Vai, colocou na... Beleza. He, que da hora. Beleza. 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 Deixa eu ver o que tem para cá. Essa área é muito nova para mim. Honestamente. Beleza. Beleza. Ai, caiu. Nossa, nem vi que tinha inimigo. Opa. Cassino. Beleza. Beleza. É tudo isso. Valeu, Tails. Meu Deus. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso. Oh, final mãe. Depois as molas me levaram aqui. Oh, final mãe. Tudo bem, tudo bem. Tem que... Beleza. Beleza. Ai. Esqueci de ir no checkpoint. Bula eu. Ah, peraí. Eu já vi aqui, ó. Bala pro lado da farm. Beleza. A música tá muito boa. Pela minha opinião. Beleza. Rápipoca. Sega Sonic. Entendi a referência. Eu acho. Se for o que eu tô pensando. Beleza. Beleza. Ok, bora lá. Beleza. Tudo bem. Ok, bora. Bora, viu. Bora. Ok. Ai. Tá. Essa vez eu fui mula. Porque o negócio me jogou pra lá. Enquanto eu... Né? E eu fui indo. Mula eu. Mula eu. Beleza. Ah. Consegui muito checkpoint. Até bom. Win. Ae. Uh. Ae, moleque. Não, não. Isso é muito dólar. Beleza. Beleza. Bora lá. Tudo bem? Acho que eu já passei por aqui, né? Ou não? Carum. Não se encontrei o Special Stage ali, só que já foi. Já foi. Já foi. Beleza. Cibora. Legal que esse Special Stage já destino Sonic 3. Opa. Conseguimos. Conseguimos o Special. Para lá. Beleza. 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 Vai, caramba. Beleza? Vai. Caramba! Beleza? 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 Volta! 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 Ah! Não dá! Já foi! Tinha um checkpoint ali! Ah! Vamos ver se é o tema que eu gosto! Ah! Eu amo esse tema! Nossa! Que tema bom, velho! Puta estrela! É sério! Esse tema é muito bom! Beleza? Como que eu acerto o cara? Beleza? Como que eu acerto? Beleza? Beleza? Ué? Não tá dando hit? Beleza? Beleza? Não! Não é só pular aqui? Não! Não é só pular aqui? Agora eu vou ter que... Vou só parar lá longe! Tudo por minha culpa! É! Ai! Peraí! Tô me atrapalhando tudo! Peraí! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ok? Ok? Beleza? Tudo bem, vai. Escuta o meu checkpoint, pelo menos. Isso é bom. Bora. Vem, Tails. Vem, Tails, por favor. Vem cá. Vai, caramba. É só ficar aqui? É só guardar os... os caras eles se rirem, eu acho. Sei lá. Acho que é, né? Porque eu sou meio lerdo. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, 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 ai. Que isso? Já morri. É só isso? Não, não é. Ah, agora eu tenho um só. Esse como é que é a diferença? Tem um só. Beleza? Soltou. Três bombas, beleza? Vai, caramba. Sempre perco o anel aqui. Beleza? Mais rings, por favor. Aí, valeu. Ah, agora não tem ninguém. Beleza? Agora que eu entendi, eu acho. Beleza? Vai, caramba. Ah, agora que eu entendi. GG. GG, mano. Ah, não. Não, não. Ah, caramba. Nice. Demorei pelo menos uns oito minutos, Só terminou uma fase, pô crudo. Essa música é muito boa também. E agora... Mano, Sonic Mania é um dos melhores Sunrise do... Da história dos jogos do Sonic. Pela minha opinião. Esse é um dos meus Sunrise favoritos de Sonic Mania. E aí... Beleza? Vai caramba. Tudo bem? Beleza? Beleza? Tudo bem? Tudo bem. O que é isso aqui? Ah não! Tem um Robotnik ali. Deu ruim. Ah mano! Ah mano! Opa! Consegui! Vamo lá! Cassino! Cassino! Beleza? O que que tá ocorrendo aqui? Não tô entendendo nada. Beleza. Se você tivesse tosado, podia ter ficado enjoado. Beleza? Ok. Mano, que jogo bonito. Beleza? Beleza? Nossa, deu um... Caramba! Me deu um de Michael Jackson agora. Pra quem não sabe, realmente é verdade. Michael Jackson trabalhou no Sonic 3. Pra quem não sabe, fui no Special Sage. Tá bom, vai em frente. Nossa, eu tenho... Nossa, eu sempre odiei esse Special Sage em Sonic 3. Eu nunca conseguia pegar o negócio. Peraí. Peraí. Aqui ó. Sempre põe dois a zero. Porque eu jogava no Contra de Playstation 2. Porque eu jogava no Playstation 2, Sonic 3. Aí eu sempre... Né? Para de tentar então. Se eu pede cinco. Beleza? Beleza? Essa é a parte que eu menos gosto. Talvez esteja mais pra frente. Pra cá? Aqui ó. Pra cá. Beleza? Ok. Beleza? Beleza? O que que eu ganho? Beleza? Ah, tá sempre normal. Só falta esses quatro aqui. GG. GG, parceiro. O que que eu ganhei? Ah, meu Deus. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O que que eu ganho? Beleza? 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 Ha, que da hora. O estilo dos filmes. Beleza? 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 Ah, agora que eu entendi. É assim ó. Aê! Aê moleque! Beleza? Beleza? Nossa, eu vou conseguir aqui na perna. Beleza? 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 Ah, quase. Beleza? 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 Qual vai ser o boss? XPV? E é o frango. 39 de vento Ai caramba, agora que eu entendi Por que não pode foar Tá Vento, 37 graus Ai, ai Sol, o que significa? Ai, ai, ai Que calor Ai que calor O pior que tá calor aqui, chuva com raio Como é? Aqui eu fico Ai Ai Bobe aí 56 graus Chuva Ai, ai 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 Próximo Sol, beleza Vou ficar aqui Aê Beleza Nice Nice, nice, nice Vou continuar que se foi A audiência dele foi pro saco, por que o Falstão é melhor Brincadeira da pai, mas eu curto muito o Falstão, fazendo em programas de TV Isso ai mano, isso ai mano Aí Ok Beleza, olha os caras lindas Acho que vai ser o Flying Battery de Sonic 3 Eu aposto Quer apostar Sabia mano, sabia Sabia Bom Isso fica pro próximo vídeo Fui Valeu, estou pausando Deixa eu sair Tchau 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 Tchau